Bom dia, aqui é Adalai Celinto. Eu vou aqui mostrar rapidinho como fazer um baking de um cubo para o Dice Master. Na verdade, isso é para o Jorge da comunidade Dice Master Brasil, mas pode servir para qualquer curioso que queira pegar o arquivo. Esse arquivo que eu estou usando de base vai estar disponível na descrição do vídeo. E é bem simples. Na verdade, aqui a gente tem dois cubos, cada um num layer para facilitar selecionar eles, um num layer no 2. O em alta resolução, ele na verdade é um cubo simplesmente com modificadores. Modificador de bevel para dar o bevelzinho, aquele chanfro nas bordas. Isso aqui é com, isso aqui é sem ele, isso aqui é com ele. E o modificador Substance Modifier para dar uma arredondada geral, dar uma suavizada geral na malha. Beleza? E ele está suavizado. Shade Smooth. O dado Low Poly é um cubo também, pura e simplesmente, mas no caso ele está com Shade Flat. É, vai flat mesmo. E só que ele só tem um bevel, não tem mais nada. Ok? Além disso, a gente quer que o cubo maior tenha relevo, tenha... Deixa eu mostrar aqui que vai ser mais fácil. Escreva aqui que tem uma outra cena que é o de preview. Que sai que eu... Essa bordinha aqui a gente vai corrigir daqui a pouco quando fizer o baking. Está vendo que quando a luz vem aqui, fica esse efeito aqui de sombre... Reluzente. Parece que você tem uma coisa engravada nele. Esse é o Normal Map. Esse é o Normal Map. Isso é uma textura sendo usada para criar esse efeito de relevo. Que a gente fez isso no caso no objeto High Poly. A gente configurou isso no material dele. Isso que é o material dele. Bem simples. Quem usava linha dele não vai ter nenhuma dificuldade. A gente pega a imagem padrão. Que é aquela imagem que a gente usou como base. Usa ela para mapear o V. Isso aqui é opcional. É o padrão. Mas enfim. Vamos ser redundante aqui. Usa... Essa imagem como textura difusa. E pega essa imagem também. E usa ela como Displacement Map. Esse color ramp aqui não precisa dele por hora. Para essa imagem não precisa. O que ele vai fazer é aumentar o contraste da imagem. No caso a gente tem uma imagem em peito branco. Vai precisar. Para a segunda imagem vai precisar. Vamos ver só o primeiro cubo em detalhe. Eu vou aqui botar no modo de tenderização do Cycles. Cycles que é essa engine externa do Blender. Que você vai conseguir ver um pouquinho melhor esse efeito. Então aqui a gente tem a textura. Mas além disso a gente deveria ter e vai ter aqui um ligeiro... Um breve... Um sulco bem sutil. Nas partes correspondentes a texturas do mapa. Tudo bem. Vamos ao que interessa. Como é que se faz o Baking? Você seleciona aqui no Outliner. Outliner do Blender. Os dois objetos. Primeiro o High Poly e segundo o Low Poly. Que é o de alta resolução e baixa resolução. Vem aqui no painel de render. Garanta que você está no Cycles render. E clica em Baking. Só que antes disso tem que lembrar que esse arquivo já está configurado. O que isso quer dizer? A opção Select Attractive já está selecionada. Assim como a configuração a gente quer renderizar o mapa de normais. Apertei Baking. Assim vai mostrar a evolução. Bum! Está aqui o mapa de normais atualizado. Lembra que eu falei que tinha o modo Preview? Vamos para o modo Preview. O modo Preview é uma tela que tem só o 3D View. A gente vai aqui mudar para o modo de game. E vai mudar para o segundo layer. Que é o layer 2. Não ficou tão legal por causa que esse chanfre aqui não está legal. Certo? Então vamos corrigir isso. Acho que eu tinha acertado em fazer ele. Shade Smooth. Enfim. Vai pegar o arquivo e ele já está com Shade Smooth. É só mostrar as opções. E o que que influencia no Baking. As imagens aqui sumiram. Vamos carregá-las de novo. Beleza? Agora selecionei. A única coisa que eu mudei foi o modo de Smoothing da face. Se eu apertar Baking de novo. Ele vai reclamar que o objeto não existe. É porque ele está em uma camada escondida. Está na camada 1. Ou High Poly. Selecionei. Mandei fazer Baking. Espera um pouquinho. Fez um Baking. Você vê que está ligeiramente diferente aqui a textura. Vamos ver como que isso impacta o nosso resultado final. Vamos aqui na janela de Preview. Eu usei o atalho CTRL botão esquerdo do teclado. Mas você podia vir aqui e mudar direto também. Vamos lá. Eu vou aqui e vou botar Cycles Baking Render. Não importa. E está aqui um mapa bonitinho. Está aqui. Você vê o relevo. Muito bem feito. Está bonito. E com isso. Vou voltar aqui para a nossa tela. Com isso a única coisa que eu preciso fazer é exportar esse mapa. Vamos lá. Save As. Image. Como se fosse uma textura. No caso está falando com PNG. Para você poder carregar na sua engine. No caso está usando o Tabletop Simulator. Então esse é o base desse arquivo. Ele já vem pronto para você usar. Você faz esse Baking básico. Se você apertar Baking. Ele vai fazer o Baking. E se eu tiver a outra imagem que eu queira usar? Bom. No caso agora eu vou mostrar a imagem. Deixa eu mostrar a imagem aqui. Image Editor. Não. File Browser. Eu vou mostrar uma imagem que o Jorge lá da comunidade. Deu trabalho de escanear. De deixar bonitinho. Vamos para a página. Projeto atual. Texturas. Preview. Vai ser essa imagem aqui do professor Xavier. Vou fazer essa textura. Vou até apagar a textura aqui. Isso aqui que é o normal map dele. Apaguei. Pronto. Então agora eu vou pegar e abrir essa imagem. Na verdade estou aqui só para mostrar a imagem. O que eu vou fazer é sobrepor essa imagem com essa. Vou pegar aqui em imagem. A opção Replace. Ou sobrepor. Se você estiver usando o Blender em português. O que eu fiz aqui foi mudar o endereço da imagem. Botei barra a barra para carregar o diretório atual. Texturas. Carreguei o professor Xavier. Com isso toda a referência interna que antes. Quando se referir ao mapa do site. O que agora está se referindo ao professor Xavier? Vou aqui voltar para a minha tela de Nodes. Está aqui o Nodes. Ah. Node Editor. Pronto. Beleza. Se eu só pegar agora. E fizer o Baking. O que que vai acontecer? Vai dar erro. Porque a gente não mudou para o Cycle. Então de novo. Para visualizar. A gente está usando o Blender Render. O Blender Game. Mas para fazer o Baking. Está usando o Engine Cycles Render. Aqui em cima. Selecionei os dois. Uma coisa que eu me dei foi a textura. Aperta o Baking. Espera um. Dois. Três. Quatro. Segundos. Opa. Viu o que ele gerou aqui? Gerou um novo mapa de normais. Então agora vamos voltar ali para a pré-visualização. Vou vir aqui para a coisa que já está preparada. Mudip Cycles Render. Mudip Cycles Render. Para o Blender Render. E está aqui ó. Estou usando aqui o Shift F para navegar. Que é um modo no Blender para navegação muito bacana. Você vê que fica bonitinho o negócio. Fica. E o mais interessante. Que esse é um arquivo low poly. Ou seja, com pouquíssimos polígonos. Já que é um cubo com pouquíssimos triângulos. Só que com uma impressão. Com uma resolução. Como se fosse. Um arquivo com altíssima contagem de polígonos. Com esse mapa. Fim dessa. Terminado o Baking. Você põe save as image. Vamos lá. Professor Xavier. Vou salvar o mapa de normais dele. E com isso. Sua imagem está pronta para o Tabletop Simulator. Que acontece. Às vezes a imagem é muito escura. Se não tiver um contraste muito bom. Entre o fundo do mapa difuso. E o logo. Enfim. As imagens que são gravadas no mapa. Você vai precisar ajustar isso. Ou você. Já traz aqui o mapa preto e branco. Ou. Você vem aqui. No Color Ramp do Blender. E. E você pode brincar aqui com a. Com os parâmetros aqui. Opa. Desculpa. Para aumentar o contraste. Então. Com isso. Você garante. Você excluir as imagens. No caso. Vou fazer o Baking. Só que. A princípio. Opa. Desculpa. Eu mudei. Ah. De novo. Para o Baking. Você tem que estar no Cycles. Nesse caso. O Blender também tem Baking. Mas a gente está fazendo Baking. Via Cycles. Tem mais vantagens. Você vê. Mudei ali. Teoricamente. O mapa. Vai ficar um pouco mais acentuado. Aí. Do gosto de cada um. Você pega. Tem que ir para o Blender Render. E testa. Ver se ficou melhor. Ver se ficou pior. E é isso. Vale lembrar. Que tem engines. E o Tabletop Simulator. Eu acho que talvez. Permita isso também. Tem engines que permitem. Você também. Tem um mapa de. Difuso. Mapa de distribuição. Difusa da luz. Na textura. Nada mais é. Porque um mapa. Que preto. Indica que é. Para não ter. Imagem de fuso. E o branco. Para você ter. Cor de fuso. Ou especular. Na verdade. Você vai usar isso. Para especular. Ou seja. O branco. Reflete. O preto. Não reflete. Então. Dependendo. Se o mapa. Você pode querer. Pegar. Essa mesma textura. Que está aqui. Ou. A textura. Depois de processar. Pelo ColorRamp. Ou. Fazendo externamente. No. 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 Que. Continue. bonitinho. Uma coisa interessante que eu fiz nele é que ele tem um material que ao mesmo tempo funciona no Cycles e no Blender interno. Eu vou aqui tirar essa opção de Pinning para eu poder ver o material atual na janela de Nodes e vou dar uma olhadinha aqui. Essa parte de cima do material é que a gente está dando só para preview. Eu fiz ele aqui nos painéis do Blender, eu criei uma textura, peguei um mapa de normal, difuso e especular e aqui cada um, todos eles mapeados com V, no caso do normal o mapa é diferente, cada um é afetando a parte correspondente desse mapa, no caso o especular está afetando o especular. O normal vai estar afetando aqui a geometria normal, você vê aqui na imagem, o difuso vai estar afetando o canal difuso. Isso aqui é um material bem padrão, essas opções é bem padrão para você ter em jogos, também em índios mais antigas. Essa parte do material é só para pré-visualização quando a gente estiver usando o modo Blender Render ou até quando a gente estiver dentro da Game Engine do Blender. Tem aqui Blender Game, apertar P para preview, para play, quer dizer, isso a gente está dentro da Blender Game Engine, que é esse modo interativo dentro do Blender, que é que o preview dele é igual ao do Viewport no Blender. Pois bem, além disso a gente tem um outro aqui, um outro node aqui, que é o Cycles Bake Target. Que esse node aqui é só, só para a parte de baking do Cycles. Então no caso, sempre que você mudar para Cycles Render, o Cycles só vai estar interpretando essa parte. Eu só vai estar levando isso em consideração. Como é que eu fiz esse material? Bom, eu estava primeiro com esse material, fiz ele no Blender Render. Vamos ver se eu consigo fazer de novo, do zero. Apaguei aqui o Use Nodes. Não, vamos... se eu fosse um material do zero, do zero. Pronto. Peguei o material do zero, queria os três... Aqui eu vou fazer só com o mapa de difuso para me economizar tempo para explicação. Peguei ali... Vou pegar aqui a textura. O difuso já é o padrão, não precisa mexer muito. Mas vou fazer o normal também, para ficar bonitinho. Peguei aqui, dá um nome legal para facilitar. Normal. A imagem já está carregada, já. Tem aqui que carrega a imagem. Isso aqui a gente também vai dizer que essa imagem, aqui no Image Sampling, vai dizer que essa imagem é um Normal Map. Isso facilita o Blender na hora de ler a imagem. Só que em vez de influenciar a cor, a gente quer que influencie a Normal. Pronto. Vamos lá. Sem, Normal. Opa. Sem, Normal. Com, Normal. Isso aí que fica bem bonito. Vou fazer o Specular aqui também, que é bem rápido. Vou aqui, carrego um novo, vou dar um nome legal para isso. Specular. Specular. Vou carregar aqui o mapa que já está carregado dentro do arquivo. Vou aqui tirar a influência no mapa difuso e marcar a influência no mapa especular. Você vê aqui, sem ele, com ele. Então, meio que funcionou, fica bonitinho. É esse que eu quero. Para usar isso no Cycles, se eu vier aqui em Cycles Render, não vai mostrar nada. A aba de material está vazia. Então, eu vou aqui no Blender Render ainda. Vou marcar a opção Use Nodes. Então, agora eu vou usar o mesmo material dentro do Blender Render, mas usando Nodes como modo mais avançado. E vou carregar o próprio material que eu estava criando dentro desse Nodes principal, que é o Nodes de material. Então, com isso, o material que eu vou até dar o nome. Node Material. Esse Node Material está usando dentro dele o material que a gente tinha criado. Então, tem uma certa reclusão. E agora, se a gente mudar para Cycles, vai continuar sem mostrar nenhum material na Viewport. E também no modo de Render. Porque ele não considera nenhum Node que tenha sido criado enquanto você estava em uma outra Engine. Então, o que a gente vai fazer aqui, vai fazer Shift-A, Texture, Image, Texture... E só quero selecionar o mapa que eu vou usar para B aqui no caso dele. O mapa, uma questão é uma coisa dos Cycles. O mapa selecionado, o último Image, Texture, Node selecionado na farba de materiais, é o que vai aparecer quando você vir aqui na parte de Texture ou Alt-Z. Beleza? No caso que é um Node que já existe, vamos fazer uma imagem do zero, só para ficar mais claro. Fazer uma imagem do zero, sem Alpha. Não vou fazer 32-bit Float, não. Deveria, mas não vou fazer, não. Para a Normal Map, às vezes ajuda. Às vezes não. Normal Map é ideal para você ter isso, você ter um Color. Eu vou fazer um modo bem simples. Aqui a imagem que eu acabei de criar. Vai ser New Normal. É uma imagem no interno, então você vai ter que salvar ela externamente. depois de fazer o Bake. Mas você vê que ela é justamente o que é selecionado aqui. Vou rapidinho fazer um Bake só para você ver o que acontece agora. Mudei aqui para o Render. Estou no Cycles, apertei o Bake. Selecionado para Ativo. No Value Selected Object, porque o High Poly Object estava no Layer Invisível. Que é o Layer 1. Estou nesse Layer Visível e agora vamos fazer o Bake de novo. Está aqui, olha. Normal Map, bonitinho. E se a gente mudar para o Blender Render, a gente tem esse material visualizado bem redondo. A última coisa que eu não mostrei foi o High Poly, o dado em alta resolução. Vamos aqui para o Layer dele, que é o Layer 1. Vou ensinar só ele. Vou mostrar rapidamente o material. Como eu falei, esse Color Ramp é para aumentar o contraste. No caso é normal. Vamos tirar ele. Vamos usar Ctrl X para eliminar esse Node. A gente não precisa dele. Então, na verdade, ele é bem simples. Ele pega o V. Deixa eu te explicar, né? Ele simplesmente tem um mapa difuso. Que eu também não preciso. Dixie de passagem. E tem a Displacement. Por que eu não preciso do mapa difuso? Porque, no caso, para o Baking, eu vou fazer com o Baking de novo para ilustrar isso. O Baking, a gente só está fazendo o Baking da normal. Faz o Baking. Ah, eu peguei alguma coisa. Ah, eu peguei uma coisa dele. Eu vou fazer ao vivo que tem dessas coisas. Por que que não deu? Porque, pelo visto, acho que o normal dele só vai funcionar se tiver um shader difuso. Coisas do Blender. Mas, enfim. Vou aqui botar um difuso qualquer. Beleza. E isso aqui vai funcionar. De novo. Seleciono o High Poly, o Low Poly. Usamos Shift, né? Para adicionar a seleção. Está aqui o Normal Map. O que eu queria dizer com que eu não precisava do Diffuse Shader, que eu não precisava nem passar essa textura para lá. Só que se eu passar, olha que bacana. Eu vou fazer... O Baking tem outras opções. Eu vou fazer um Baking agora, ao invés de Normal Map. Vou fazer um Baking de... Ambient Occlusion. Tá? Então, antes de fazer isso, eu vou vir aqui pro Low Poly. Vou criar uma nova textura. que eu não quero subscrever o meu normal. Vamos lá. Image Texture... Opa. É, não. É isso mesmo. Texture, Image Texture. A gente vai criar uma nova imagem. Então, vamos aqui. Que vai ser o Ambient Occlusion. Ambient Occlusion. Também conhecido como AO. Beleza. Tá pretinho. Tá do jeito que ele começa um padrão. Vem aqui. Seleciono o Ambient Occlusion como textura. Agora qualquer Baking nesse objeto, que é o Low Poly, será feito... Vai ser em cima dessa nova textura. Então, vamos dar Baking aqui pra você ver o que acontece. Tá aqui a evolução dele. Vamos, vamos. Olha que beleza. Tá vendo o que aconteceu? Aqui você tem agora... Ele pegou um pouco do relevo. E aplicou que é uma coisa que pode ser usada na textura base. Aí você tem algumas opções. Você pode, na verdade, pegar ou usar isso pra mudar sua textura externamente. No caso, o que eu vou fazer aqui rapidamente é deixar só o Low Poly. Vou pegar essa textura e vou multiplicar ela com a imagem. Então, eu vou vir aqui. Color Mix. Então, eu quero pegar essa textura que é o Ambient Occlusion. Com a textura do material. Vem aqui. Eu não quero Maze. Eu quero Multiply. Fator 1. Claramente deu errado. Mas vamos ver se deu errado mesmo. Espera aí. Quero só o Low Poly. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E digo mais. Se der errado por muito tempo, eu vou... Eu vou abandonar isso. Espera aí. Deixa eu ver o que que está errado. Se der errado por muito tempo, eu acho que nunca foi minha intenção usar isso. Mostrar isso. Enfim, é só pra mostrar o efeito da textura. Estava certo isso aqui. Opa. Isso aqui não era pra estar ligado. Espera aí. Apaga isso. Conecta isso ali. Conecta isso ali. Pô, sério? Explica só um pouquinho. Sei lá, amigo. Acho que isso aqui, como é um material já totalmente transformado. A modificação aqui não funciona tão bem. Pô, que dó. Mas tudo bem, tudo bem. Enfim, o que eu quero dizer é só que tem um mapa aqui. Se pegar e multiplicar com o seu mapa normal, ele vai te dar... Ele pode te dar um pouco mais de detalhe. Você pode, no caso, fazer um baking completo também. Vamos voltar pro Cycles aqui e mostrar. Um baking completo. O que que é um baking completo. Estou aqui de novo. Vou usar o Diffuse Map. Então aqui, High Poly, Low Poly. Em vez de ambiente clube, eu vou dar Combined. O Combined, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a mesma visualização que você teria no render final do Cycles. Que é esse render... Cadê, cadê? Isso. Que é essa imagem aqui. Então, o Cycles é um renderizador mais avançado de luz. Enquanto que, em um jogo, você tem que fazer tudo muito rápido, o cálculo de luz e de sombra, o renderizador, que você possa renderizar o tempo que você quiser, ele pode fazer um cálculo de luz mais preciso. Então, no caso aqui, eu vou pegar essa imagem final com sombra e vou querer fazer um baking dela pro meu Low Poly. Então, esse é o modo Combined que a gente vai usar. Combined é justamente ser apanhado de todas as luzes e sombras. Vai ser rapidinho, que eu estou fazendo o baking com pouco samples. Eu sei até que... Opa! Beleza. E olha que bacana. Agora a textura, ela tem sombra, ela tem luz. Entendeu? Então, vamos até... Esquece esse mix que eu tinha feito aqui. Na verdade, esquece tudo. Eu vou fazer o material do zero pro Blender interno, só pra você ver... como é que é. Opa! Blender interno. O vídeo está longo, mas enfim... Pra quem queria parar antes, já parou, né? Vou dar o Mod Shadeless. O Mod Shadeless, ele... Pra jogos, ele é comum. Porque, de vez de quando você tem um dispositivo muito... Uma capacidade de pensamento muito baixa, tipo um celular, você não quer calcular luz, nada disso. Então... Isso vai fingir tudo. Então, eu vou aqui... Vou pegar a imagem de Ambient Occlusion. Quero nem... Quero o modo... Aqui. E você vê... Vamos só pegar só isso aqui. Você vê que apesar de eu não estar... De eu estar em tempo real, ou seja, de eu estar dentro... Como se for dentro do jogo... Vou até apertar P aqui dentro da Game Engine. Quer mostrar isso? Por exemplo, aqui dentro do jogo você tem uma textura que parece... A textura que... Parece que você está renderizando com uma luz real. Só pra terminar aqui... Vamos aqui rapidamente... Fazer um... Só pra poder rodar o cubo dentro da Game Engine que fica mais legal. Aqui no mouse... Look... Look, I'm your father. Conectar os dois. Vou ver aqui dentro do jogo. E agora quando... Opa. É burrice. Não pode ser um Always Sensor. Vou colocar o... Mouse Sensor. Eu acho que tem que ser... Mouse Sensor Movement. Beleza. Talvez tem que mudar uma coisinha mais. Vamos ver. Não, está aqui já. Só pra mostrar rapidinho dentro do Blender. Essa Game Engine não é tanto pra jogos, mas é muito bom pra modelos interativos. Visualização de modelo de design e realidade virtual. Está bem. Então está aqui o cubo que a gente fez. Renderizou ele com uma luz real. Boa dentro do Cycles. Só que aqui você vê que ele está com... Está dentro em real-time. Mais que isso, vamos botar de novo o Normal Map. Isso aqui vai ficar bonito. Então agora ele vai ficar com Sombra e Normal Map. Isso aqui. Vou botar aí pra selecionar só a Normal. E... Vamos dizer que isso aqui é o Normal Map. Beleza. Esqueci alguma coisa. Não. Normal. Blá, blá, blá. A textura está certa? Acho que está. Acho que está. Vamos ver se a gente faz diferença. Ah, aqui não está bem muita diferença do Normal Map não, mas... Ah, porque está shadeless. O Normal Map ele é gerado em uma resposta à luz. Deixa eu diminuir aqui o Specular. Aumentar o difuso um pouquinho. É só para... Um pouquinho do Specular. Só para ficar bonitinho. Deixa eu aumentar aqui a luz um pouquinho também. Botar... Ih, caralho. Modo Sol. Pronto. Fica mais bonito. Só para mostrar de novo sem o Normal Map. Então aqui está... Não está ruim não. Mas... Eu vou até fazer grande porque eu sei que no YouTube tudo fica pequeno. Está ruim não, mas... Está plano, né? Eu sei que os lados estão planos. Agora o que eu vou fazer é ligar o Normal Map. Vamos aqui ver dentro da Game Engine. Você vê que... Quando o Sol bate ali, você vê que está... Está com muito mais detalhe. Esses ruídos que vocês estão vendo é porque eu fiz um render muito rápido. Você pode aumentar a resolução dele na hora de renderizar e ficar maior. Eu não vou fazer isso não. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou até salvar esse... Esse arquivo desse jeito porque quem tiver visto até o final e quiser acompanhar. Vou salvar... Fazer um packing de tudo. Porque se você quiser depois você tem que combater ele também. Eu espero que vocês gostem. Vou chamar a gerência pelo Blender. Pela Game Engine do Blender. Eu recomendo o meu livro que eu escrevi com o Mike. Mas o Blender a gente tem bastante documentação online. É open source, gratuito. É isso aí. Boa tarde. Bom Carnaval para todo mundo. Abraços. Entendi eles trabalhistas com essa avançada.